Então, algumas dicas interessantes. Oriente sempre a cliente na questão do horário. Então, oriente quanto ao local. É sempre interessante mesmo que a cliente tenha um profissional de confiança, que normalmente tem, mas que converse com esse profissional sobre o conhecimento, sobre a expertise, especialmente em noivas, porque são realmente as clientes que a maquiagem precisa de uma durabilidade maior. A questão de fazer prova, fazer o teste da maquiagem, o teste do cabelo, são itens que vão deixar a nossa cliente muito mais segura no dia da festa e do evento. E para o trabalho do fotógrafo, muito importante se atentar aos horários, à sequência dessa produção e procurar chegar sempre um pouquinho depois do início da maquiagem, para que as primeiras fotos já sejam bonitas. Porque a ideia do make-off é exatamente tudo que está acontecendo, como está acontecendo antes do evento, a nossa cliente bonita, já com uma pele preparada, já com uma base legal. Make-off tem muito mais para ser falado sobre, mas assim, para dar uma dica rápida, é isso aí. Mande as suas perguntas e voltamos em breve. Tchau!